Onde o M2M se encaixa em uma arquitetura de IoT, ou internet das coisas? Eu vejo de uma forma, pode ser que você veja igual ou diferente, mas o que é que eu acredito? Imagina um guarda-chuva. Nesse guarda-chuva, eu tenho o projeto de comunicação, o que é que ele vai ser feito, como é que ele vai ser, qual é a estrutura, o que é que ele vai fazer. Esse projeto, essa ideia, eu chamo de IoT. Cada pessoa pode ter, outras pessoas podem ter um raciocínio diferente, mas IoT para mim é isso. Dentro dele, aí eu tenho a comunicação M2M, máquina para máquina. Ainda dentro disso tudo tem outras coisas, as tecnologias, as comunicações, como é que é a rede de comunicação, o protocolo de comunicação, mas eu acho que isso, o programador, quem vai desenvolver, o desenvolvedor, é que precisa saber com mais exatidão. A gente, como gestor de telecom, acredito eu, você, deve pelo menos entender esse conceito. Ah, o IoT é o projeto, é a ideia, é a estrutura. Porque, concorda comigo que a internet das coisas, o IoT, ele não precisa de internet? Não precisa. Você pode fazer pelo SMS, você pode fazer pelo Bluetooth, não precisa de internet. Na prática, não. E a definição de IoT, não é que o serviço seja utilizado através da internet, mas é o termo que a gente utiliza hoje. Então, é IoT, o guarda-chuva, a ideia, todo o processo. E dentro dele, você tem a comunicação de máquina para máquina, que é o M2M. Tem outras coisas dentro, tá? Mas esse conceito, a diferença entre eles, e esse fluxo que acontece entre eles, você deve saber para ficar mais fácil. Quando você for fazer qualquer gestão de um projeto de M2M, ou de IoT, você sabe onde cada um fica, vamos dizer, sentado na mesa. E o M2M é o transporte dos dados, ou seja, eu vou transportar de máquina para máquina. Mas esse transporte, por exemplo, tem um meio. Não é o meio que eu estou dizendo. É o que ele é. O M2M é o transporte. Eu vou transportar as informações de uma máquina para a outra. E eu vou receber dados. Eu vou enviar dados. É isso que a máquina vai fazer. Então, um exemplo. Eu estou aqui com o ar-condicionado. Se eu estivesse aqui com o equipamento de ligar e desligar o ar-condicionado, eu daria um comando. Esse comando, a máquina envia o comando, a outra recebe, e executa o comando. E depois retorna, ou seja, ele envia dados dizendo, está desligado. Isso é um exemplo, tá? Recebe, faz a operação, devolve. É um exemplo básico de comunicação de M2M. Isso através de um dispositivo, pode ser um celular, por exemplo, ou algum controle, que você faça esse tipo de ação. E que não necessariamente depende de internet, mas pode se utilizar dela. Uma analogia, para você entender melhor sobre a IoT e o M2M, que eu raciocinei, eu achei que era mais fácil de explicar. Imagina que você vai construir uma casa. Não importa se é de um andar, dois andares, é um prédio, é o projeto. Você vai construir uma casa. Então, eu considero isso como o IoT. Você vai precisar de um arquiteto para fazer isso normalmente. Então, IoT é isso. Por exemplo, é o projeto. Deixa eu beber uma água aqui. Então, o IoT é o projeto. Mais ou menos isso, da casa. Aí, quando você passa, beleza, eu vou precisar de pedreiro, a construtora, material de construção, tudo mais. Como é que vai ser a comunicação entre eles? A comunicação, por exemplo, é o M2M. Não é o pedreiro, não é o material de construção. Não. É a comunicação entre eles. Como é que eles vão se comunicar? Eles vão falar por voz? Eles vão fazer de outra forma? Então, o M2M é a forma de comunicação. E o IoT em si, a gestão, vamos dizer assim, a ideia do projeto para você entender como é que eu encaixo isso nesse tipo de estrutura.